Josiane quer que todos acreditem que Regis é o culpado pela morte do mordomo. Eu preciso publicar uma notícia na internet, sem parecer que fui eu. Mas pode ficar tranquilo que você não vai prejudicar ninguém, a não ser o próprio, que já tá preso. É bem simples. Regi Mantovani é assassino. E a situação do ex-playboy só vai piorar. O que foi, filha? O que houve? O que apareceu aqui no site? Que o tio Regis é assassino. Hoje, a dona do pedaço.